Dia 20 do 3 de 2009 Essa filmagem aqui está mostrando o seguinte Eu faço parte, sou fundador da Cade Brasil Centro de Diagnóstico Centro de Apoio A Diversidade Inclusiva Ou seja, as pessoas que tem ciência física Elas podem fazer quase tudo Eu por exemplo faço academia Mostra aqui, eu gosto de um aparelhinho Eu uso uma prótese E essa aqui é melhor Agora estou passando máquina Hoje aqui nós estamos E o que acontece? Você pode, eu faço musculação Faço atletismo E a Cade que nós vamos fazer uma ONG Uma associação que nós estamos montando Para ter esse fim, a inclusão social Não é isso Augusto? O Augusto é o nosso formador social e colaborador Nós passamos, eu passei máquina aqui Mesmo estando mancando Está lá Então é, Cade Brasil Vamos apoiar Dá para o Brasil inteiro E aí E aí E aí